Começo de jogo no Mineirão Virada do Nonato pro Paulo Roberto lá na direita Ganhou bonito Aí no Paulo Roberto disparou de longe O campo tá molhado, tão tentando Aí pro cruzamento na bola alta Chegou a Gilson, subiu o Renato Subiu mais o Dida Aí chegando o Nonato na virada de jogo Fechou o Cerezo, o Nonato já olhou Levantou, olha o Cerezo Humberto tirou Tá mal formada a barreira do Cruzeiro, hein Vai o Neto, mandou pelo canto Dida E o Benio Cerezo fechou o Ronaldo Olha a levantada pro Ronaldo Subiu, desviou, pro Clayson, pode sair Errou o Clayson, veio o Ronaldo Bateu em cima do Humberto Mas o Clayson teve a chance e não fez Luiz Fernando Chamou o Ronaldo, agora tentou a penetração Ronaldo, bateu o Humberto, abraça Vai lá o Neto Na bola alta Dida, lá em cima Subiu muito, levou um biliscão ali do Reinaldo No tornozelo Sobra do Luiz Fernando Humberto Bola por cima Dida Valdir, Neto Vai disparado ali Foi de longe Plantou pra fora o Dida Uma bomba do Neto Cheia Cheia de veneno Começou de segundo tempo no Mineirão Ninguém mudou ninguém Voltou com Toninho Cerezo Pegou na frente, boa manobra Rolou pro Ronaldo Menino Ronaldo Ronaldo Tá no filó Grande manobra de Toninho Cerezo O menino Ronaldo Tava lá E mandou para o fundo do filó E já enfiou na comprida pro Ronaldo Tomou a frente do Canaques Ainda Ronaldo Saiu o goleiro Ainda Ronaldo Foi pro chão E é penalti Humberto fica estático lá debaixo do pau Olha o Ronaldo No toquinho Com categoria Converteu É o segundo gol do Cruzeiro No clássico no Mineirão Pro Renato lá dentro Dida soltou Vem Renato Salvou o Dida Vem Reinaldo Mas não valeu Não valeu Tinha impedimento de Renato E cartão amarelo pra ele Bola de curva Olha o Renato Olha a sobra Dida Foi o Renato Não valeu Ele deu a volta Em cima do goleiro Dida Bola levantada Dida Bola subiu Na briga Olha a sobra Tá No filó Paulo Roberto Firme Firme Da entrada da grande área Sem pega para o Dida Cerezo Pro Roberto Gaúcho Penetrou Vai o Neto Bateu direto Dida Abraçou firme Aí o Ronaldo Tentou atropelar A enfiada pro Reinaldo Tá valendo Mandou pra fora Perdeu O gol Certo Certo O Reinaldo A defesa do Cruzeiro Pediu impedimento O Bandeira Diz que não tinha E ele perdeu o gol Olha o Gaúcho Chegou na frente Tocou pro cantinho Valeu Tá Não filó não Não valeu Ele deu o impedimento Do Gaúcho Atendendo o Bandeira Ficou todo mundo esperando Contornou bem Ronaldo Fechou Dibrou Rolou Pro Cerezo Bateu Bateu na defesa E não entrou Pro Douglas Bola fechada Paulo Roberto Tomou a frente Ficou com o Roberto Gaúcho Na levantada Olha o Ronaldo Tá No Filó Menino Ronaldo Outra vez Boa bola Posição boa Posição Ronaldo Saiu bem Do lance Vai em cima Do Humberto Chegou na cara Dele Mandou pra fora Final de jogo No Mineirão Vitória do Cruzeiro Por 3 a 1 Contra o Atlético